Seu banheiro nunca mais vai feder depois desse truque maravilhoso E pra começar nós vamos precisar somente de dois ingredientes, isso mesmo Um detergente e qualquer aromatizador que você tenha de ambientes aí na sua casa Eu invisto muito nessas aromatizadoras, gente, porque você consegue fazer aí vários desinfetantes Você consegue fazer vários produtos com esses cheirinhos perfumados Eu vou utilizar também aqui uma forminha de gelo que eu não uso mais há muito tempo Está aqui em casa guardada Então eu vou usar aqui, tá vendo? Esse fundo aqui é um fundo de plástico Um fundinho de silicone na verdade E facilita muito na hora de tirar, na hora de remover o gelo Então o que a gente vai fazer? Eu peguei aqui um recipiente e vou acrescentar aqui somente uma quantidade pouca de detergente Mais ou menos uns 150ml Pode ser qualquer detergente que você queira, que você tenha Eu tenho esse aqui, então eu vou colocar esse aqui mesmo E agora eu vou acrescentar aqui algumas gotinhas da essência Eu vou utilizar esse aqui de lavanda porque eu gosto muito Mas você pode utilizar, ó, eucalipto, talco, águas marinhas, marine, pinho Enfim, qualquer outro aí que você goste, tá? Eu tenho vários aqui, como eu falei pra vocês, eu gosto de investir Porque vale muito a pena e é uma excelente economia Agora eu vou acrescentar aqui algumas gotinhas Quanto mais gotinhas você acrescentar, mais perfumado vai ficar seu banheiro Isso aqui deixa o seu banheiro com uma fragrância duradoura Super agradável, com aquela sensação de bem-estar que dura por muito tempo Sem falar também que é muito eficaz pra aromatizar o seu banheiro Elimina todo o cheiro de urina O detergente a gente sabe que ele vai limpar, desengordurar Sem danificar o seu vaso, sem desgastar o seu vaso Vai deixar o seu vaso super brilhoso E o cheirinho aí, o aromatizador vai ser maravilhoso Pra manter o seu vaso sempre perfumadinho Cheiroso, gente, super higiênico Prático de usar, vai limpar e perfumar Coloquei aqui, levei pra geladeira Depois de umas 4, 6 horas, já tá aqui, ó Você pode, normalmente eu uso um por dia aqui na minha casa É suficiente manter o vaso sempre cheiroso Com aquela espuminha que o detergente faz Mas se você preferir, use antes de dormir Para a pedrinha ficar mais concentrada na caixa acoplada E na primeira descarga que você der pela manhã Vai subir aquele cheirinho delicioso no banheiro E aí o meu vaso fica com essa espuminha maravilhosa Fica super brilhoso, bem perfumado E a água fica levemente azul Mas se você quiser deixar ela um pouco mais azul Pode colocar apenas uma gotinha de corante, tá bom, gente? Mas não é necessário, não E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, compartilhe E não se esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram É só você procurar por canal Vida de Casados Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau, tchau